Fala galerinha, tudo certo? J.Peteos na área, se você não me conhece, eu me chamo Jackson Mais um vídeo novo no canal e dessa vez é um segundo vídeo de parceria com outros canais Eu já trouxe aí um primeiro vídeo de parceria com o canal Driosauro Eu vou deixar aí na tela pra vocês um card, caso vocês queiram dar uma olhadinha depois Mas no vídeo de hoje vai ser uma parceria com o meu grandíssimo amigo João, do canal Irmão Jurássicos Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas peças da Kenner que a gente gostaria muito de ter na nossa coleção Bora aqui pro vídeo? E pra começarmos, de fato realmente, essa peça tinha que estar na minha lista da Kenner Que seria a Thrasher Tiranossauro Rex do Mundo Perdido, The Lost World, Jurassic Park Quem aqui nunca sonhou em ter essa peça magnífica na coleção? Recentemente ela teve até numa rifa aí do canal do Eu Coleço de Dinossauros com o Renan E eu infelizmente não ganhei Queria ter muito ganho, mas o ganhador dessa peça aí realmente deve ter ficado fascinado Com a raridade que ela é, querendo ou não E além de vir um dinossauro na própria caixa ali Na própria caixa não, ele vinha com um acessório também, prendido ali na barriga E que também prendia a boca Mas essa seria a minha primeira peça que eu teria de Tiranossauro Eu acho muito linda essa Thrasher, e raro Então essa seria o primeiro dinossauro que eu teria na minha coleção E chegamos à segunda peça da coleção que eu teria da Kenner, que seria esse Triceratops No caso, seria por dois motivos O ser o Triceratops, que era na minha infância, quando eu era criança Era um dos meus herbívoros prediletos Se não fosse o predileto na época E também tem a questão de ter aquela tampinha ali, podemos dizer Aquele encaixe ali, para você estar encaixando na ferida Uma outra coisa que me chamou bastante a atenção Que eu ia adorar ter, principalmente essa peça lacrada na caixa Porque a caixa, esse visual de pôr do sol Essa mistura de laranja com amarelo Tem essa vegetação de coloração escura preta, dando aquela sombra Eu acho essa mistura de cores, esse tom de Jurassic Park Muito nostálgico, podemos dizer Até a questão do logo do Jurassic Park ser amarelo Então, pela peça eu teria, pela questão de ser o meu herbívoro predileto quando criança E a segunda opção seria por causa da caixa Que a caixa é muito linda Então eu teria essa peça, se possível, lacrada na caixa Sem estar mexendo E vamos ao nosso terceiro dinossauro da lista Que seria o Stegossauros do Mundo Perdido Jurassic Park Antes de falar um pouco da peça Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito Dá uma força aí para o JP Se inscreve no canal Ative também o sininho para receber todas as notificações Deixe o like maroto no vídeo Me siga nas redes sociais Eu vou deixar aí na tela para vocês meu Instagram, Facebook, Twitter Sigam também a Ariane, que ela tira fotos sensacionais das minhas peças da coleção Então sigam ela aí, eu vou deixar também o Instagram dela aí E não se esqueçam também de seguir o meu querido amigo, irmão Jurassic, o João Que logo, logo ele já vai estar dando a sua palavrinha aí das peças da Kenner Que ele mais gostaria de ter na coleção Voltando aqui para o Stegossauros Eu adoro esse Stegossauros pela questão da coloração dele Realmente lembra bastante aquele Stegossauros do segundo filme Do The Lost World Tem também a questão da ferida ali Que você consegue tampar Com a pele ali que vem solta Ele tem também um acessório onde prende ali As patas traseiras junto com a cauda Com os espigões ali Com os espinhos que ele tem no final da cauda Mas o que mais me chamou atenção realmente é a questão dessa coloração Essa mistura de verdes aí Deixou algo bem natural para a peça E as placas, o formato das placas As placas até então, na época, para a Kenner Muito detalhada, muito detalhada mesmo Lógico, infelizmente eu não tenho essa peça Mas pelas fotos aí já dá para ver a questão das placas ali É muito detalhada E por ser, hoje podemos dizer, na minha fase adulta O herbívoro que eu mais gosto Que eu mais curto aí seria o Stegossauros O próximo da lista seria o Parasaurolophus Também, do mundo perdido Jurassic Park Até hoje, eu só tenho apenas um exemplar De Parasaurolophus na minha coleção Que é o da Mattel, do Dino Revives E a coloração desse Dino Revives da Mattel Lembra bastante, uma clara referência a esse da Kenner E esse da Kenner eu queria ter bastante na coleção Até penso por ter poucos exemplares de Parasaurolophus na coleção Se eu fosse adquirir um próximo Parasaurolophus Com certeza seria esse da Kenner Porque além de ser um dinossauro pacífico E toda vez eu lembro daquela cena do mundo perdido Dele sendo nocauteado lá Pelo pessoal da Inge, pelos caçadores da Inge Até pena aquela cena Mas eu queria muito ter esse dinossauro na coleção Pela questão também de ser nostálgico E também por eu gostar desse tipo de cor Eu gosto bastante de cores escuras Principalmente vermelho e preto Porém quando a peça tem essa coloração clara E bate muito bem a combinação de cores O exemplo que eu posso falar Seria a questão do pescoço e a cabeça Onde tem aquela mistura de amarelo Tem aquele branquinho na parte de baixo Temos a crista ali que parece ser o marrom E temos aquela tonalidade meio que vermelho e alaranjado Então quando esse tipo de mistura de cores claras batem Para mim a figura é perfeita Então eu ficaria com esse Parasaurolophus Pela questão da pintura Que foi muito bem pintado E por ter poucos exemplares também na coleção desse dinossauro E chegamos a última peça aqui da minha parte do vídeo Da Kenner Que seria nada mais nada menos Que o nosso querido Ou polêmico também O que vocês acharem melhor Espinossauros da Kenner O que me chamou a atenção nessa peça foi a questão da coloração Uma coloração bem carnavalesca Entra naquele mesmo quesito de cores claras Baterem A combinação no caso Terem uma boa combinação Aqui já tem uma combinação boa de cores claras com cores escuras também Curti bastante isso E também pelo fato de eu ter espinossauros da Mattel Está vindo aí um espinossauro da Namu Studio E com certeza eu gostaria muito de ter um espinossauro da Kenner Três fabricantes diferentes do mesmo dinossauro E talvez de outros fabricantes Seja corretamente científico ou não Acurado ou não Eu curtiria demais ter espinossauro na coleção E esse da Kenner com certeza estaria na minha lista Então pessoal, essa foi a minha parte Pelo menos minhas peças que eu escolheria da Kenner Que eu gostaria muito de ter na coleção Agora eu passo a vez, a voz para o nosso querido amigo João Do canal Irmãos Jurássicos Fala aí João, qual seria a sua lista de dinossauros da Kenner Que você mais gostaria de ter na coleção? Opa pessoal, tudo beleza? Antes de mais nada Queria agradecer aí o Jackson por ter me convidado para fazer esse vídeo E também antes de irmos para a minha lista de dinossauros Que eu mais queria ter da Kenner na nossa coleção Eu peço humildemente que você se inscreva no canal dos Irmãos Jurássicos E no canal JP Actions E não se esqueça de deixar o like E contar quais itens você ia querer ter da Kenner na sua coleção E também não se esqueça de compartilhar para aquele seu amigo Que gosta dos brinquedos da franquia Jurássicos Bom, agora sim, bora para a minha lista Bom, um dos itens que eu mais ia querer ter na coleção dos Irmãos Jurássicos É a Red Rex, ou Rex Vermelha Que foi fabricada lá em 1993 E algo curioso nessa figura É que ela tem uma coloração muito parecida com a tiranossauro do livro Jurassic Park Já que no livro Jurassic Park de Michael Crichton Ela tem uma coloração meio avermelhada, meio preta também O que deixou os fãs que eram fãs do livro e não do filme Muito felizes O que incentivaram possivelmente muitas compras desse boneco E bom, outra figura que certeza eu ia querer ter na nossa coleção É o Dimetrodon da Kenner, aquele verde Sério pessoal, eu gosto muito desse Dimetrodon Eu tenho carinho por ele Muitos vídeos antigamente dele Vídeos de review, unboxing de tão bonito que ele é E também minha coloração favorita A minha cor favorita, melhor dizendo É verde O que me atraiu mais ainda por esse Dimetrodon E também eu acho bem interessante Toda a sculpt dele, a escultura dele eu acho bem bonita E bom, outro item que certeza eu ia querer Que não é um dinossauro mais uma vez Na nossa coleção É o Scutosaurus Que foi infelizmente cancelado pela Kenner Ele ia ter uma coloração meio branca Com um laranja e um azul Que é muito bonito assim E é uma figura que muitos fãs da franquia gostam Queriam ter uma réplica dele E uma curiosidade sobre essa figura É que no jogo Jurassic World Alive Recentemente eles colocaram o Scutosaurus no jogo E a coloração dele é basicamente a coloração do Scutosaurus da Kenner É algo bem legal Isso que a Lud já fez Eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês Bem legal Vocês podem ver que é certeza Que foi... Certeza não É uma inspiração no brinquedo Então bora lá para o próximo item Agora sim, é um dinossauro É o Carnotaurus Demon Essa figura é bem curiosa Assim, já que é uma figura que é bem rara Extremamente rara Que os funcionadores não acham assim direto Eu até às vezes achei essa figura no Mercado Livre mais óbvio Estava por isso, absurdo E o que mais me atrai nessa figura É essa combinação de coloração Esse vermelho com preto Eu gosto muito de colorações Que tem combinações de cor com preto Vocês podem notar na logo dos Irmãos Jurássicos Que é um azul com preto Então né, e certeza Que se eu achasse essa figura por um bom preço Eu ia comprar Eu não sou idiota Porque essa figura me atrai demais Ainda mais pelo mecanismo de captura Que é bem interessante Em vez de ser que nem a da Tino Nossauro Thrasher É, o do Carnotaurus Demon Vem com muita coisa Vem até coisa pra braço Se eu não me engano O que me deixa com mais vontade ainda de ter um Outra figura também Que eu ia querer ter na nossa coleção É o Pteranodon do The Lost World De 1997 Ele é muito fiel ao Pteranodon Que a gente vê no final do filme E tem uma coloração bem legal A sculpt dele é bem fiel ao do filme E também a coloração dele Tem alguma coisa que me atrai E também toda a escultura dele Parece ser feito de um plástico duro Não parece ser um boneco de borracha Como eram feitos antigamente Então é um item que eu gosto bastante Da Kenner Esses itens Eu gosto bastante deles E bom Mais uma vez eu queria agradecer aí O Jackson Por ter me convidado Para fazer esse vídeo Então tamo junto aí Jackson Perdeu algum vídeo do canal Não se preocupe Vai aparecer aí na tela Algumas indicações de vídeos Que fiz de algumas figuras Da minha coleção E para não ficar de fora das novidades Se inscreve aí no canal E também não se esqueça De seguir nas redes sociais Arroba JP Actions No Twitter Facebook E Instagram E Instagram